Araná 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 Tu queres tocar-me mas as tuas mãos são frias Tenho saudade do calor que tu trazias, bem Estou preocupada e assim passa mais um dia Não dizes nada, assim nunca vamos ficar bem Assim nunca vamos ficar bem As palavras que voavam da tua boca agora pousam na minha Claro que ainda gostas, mas prefiro estar sozinha Lutar só por ganhar, mas já nem temos sintonia Não é luta para crescer, nós só gastamos energia Sei que depois vais estar arrependido Mas isso não chega para ficar com mim Tu queres tocar-me, mas as tuas mãos estão frias Tenho solado o calor que tu trazias para mim Estou preocupada e assim passa mais um dia Não dizes nada, assim nunca vamos ficar bem Assim nunca vamos ficar bem Chove lá fora, esperei que batesses à porta O silêncio ainda me incomoda Mas com isso já não te importas Chove lá fora, parece que o céu também chora O nosso verão foi embora Foste tu que estragaste a história Tu queres tocar-me, mas as tuas mãos estão frias Tenho solado o calor que tu trazias para mim Estou preocupada e assim passa mais um dia Não dizes nada, assim nunca vamos ficar bem Assim nunca vamos ficar bem Estou preocupada e assim passa mais um dia Tchau 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 Tchau